O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Evangelho de hoje desta sexta-feira, dia 5 de julho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Por prestar serviço aos ocupantes romanos, os cobradores de impostos eram mal vistos ou mesmo desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer a salvação a todos, sem distinção, não se deixa levar por esses preconceitos. Por isso, ele chama justamente um cobrador de impostos para ser o seu discípulo. Ele capacita os escolhidos. Não chama aqueles que são capacitados, mas com a graça de Deus. Capacita aqueles que escolheu. Esse modo de pensar, de agir de Jesus, ganha evidência quando se dispõe a participar de uma refeição a que comparecem também cobradores de impostos e pecadores. Um prato cheio para os fariseus. O que faziam aí? Que censuram a atitude do mestre por se misturar com essa gente. Jesus argumenta, os doentes é que precisam de médico. A força de observâncias, os fariseus se consideram sãos e justos. Eles permanecem fechados à misericórdia do Senhor, da qual Mateus se torna verdadeira testemunha. E isso é um alerta também para cada um de nós. Será que nós já nos consideramos salvos? Nos consideramos eleitos? Melhores do que os outros? Deus dá a graça a cada um de nós. A todos. Não nos sintamos melhores do que os outros. Não nos sintamos mais agraciados do que os outros. Deus quer a salvação de todos. E cabe a cada um de nós, claro, fazer a nossa parte, mas não achar que estamos na frente daqueles que estão à nossa volta. Mas a gente tem que dar as mãos e seguir juntos rumo a Jerusalém Celeste. Vem transformar o meu ser Minha vida preencher Eu me entrego em Tuas mãos É Teu meu coração Reina Jesus Vem reinar em minha vida Reina Jesus Vem curar minhas feridas Você ouviu o Evangelho do dia com reflexão Múscula Múscula Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.